Vamos entrar agora nos requerimentos de autoria do vereador Tanilo, 225 ao 228. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para subscrever os requerimentos do doutor Tanilo. Então vamos reforçar, né? Eu queria entrar na discussão. Eu queria só discutir aqui um... Foi não. Presidente, esse aqui é o número, na hora do Bia Paba, que é o 225, né? Que o vereador, ele pede para consertar um buraco lá na Barão de Bia Paba. Esse buraco aqui eu já falei dele já, fui na secretaria, mas até agora não resolviu. Ele pede mais aqui um contêiner para a Rua 1, né? Na Vila Casé. Também na Vila Casé, um outro contêiner na Rua J. Aglomeração de lixo isso aqui. Isso aqui é a aglomeração de lixo lá no bairro da Vila Casé. E o 228, essa rua aqui, eu estive nessa rua, e a moradora lá falou assim, me pediu para... O vereador Tanilo colocou, a ampliação da rede elétrica, energia elétrica. Aí sabe o que acontece aqui, seu presidente? Aqui na Rua 1, né? Vila Casé. Vem a taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública. Interessante, né? Cobra-se a taxa de iluminação pública e não tem, né? Esse trecho aqui. Não tem iluminação pública. As pessoas pagam, pagam iluminação pública, vereador Dutti. Sem ter iluminação pública. Aqui nessa rua aqui, ó. O vereador Duttonilho, ele pede a ampliação da rede elétrica para a Rua 1, na Vila Casé. Então, esse trecho aqui, está pedindo para ampliar a rede, mas vem a taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública.